Nós vimos de Sintra, somos os serronqueiros de Sintra, acho que aqui nesta zona também é conhecido este instrumento que nós chamamos de serronca, também é conhecido por ronca. E eu já agora aproveito para informar, segundo a pesquisa que eu tenho feito, existe este instrumento como a camisola amarela, em termos de avanço de nomes para o instrumento. Quero dizer com isso, é o instrumento que se conhece, que mais nomes tem. Eu estou a fazer uma pesquisa há mais ou menos 5 ou 6 anos sobre o instrumento, eu sou de Barrancos, onde existe, digamos, uma forma muito característica de se tocar este instrumento, daí estas influências. A curiosidade toda é que o instrumento continua a ser sempre o mesmo e com o de soante a religião, a senhora não o tem. E acho que é curioso e portanto nós tentamos cantar música portuguesa com ele, música popular, sobretudo alentejana e não só, para poder mostrar que não é um instrumento exclusivamente utilizado para cantigas natalícias, mas sim pode-se utilizar de uma forma geral quase que em todas as músicas populares. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.